Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim e ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais